E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece a Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece a Ave Maria A votação verde-branco! Alô, literói! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta! Canta, a Sabiá! Vamos lá! A Sabiá voou e foi buscar A estrela que vem brilhar O roxo e nova cantar Diva, mulher guerreira Que se chama da rua de Oliveira A Sabiá voou e foi buscar A estrela que vem brilhar O roxo e nova cantar Diva, mulher guerreira Que se chama da rua de Oliveira Mas hoje Hoje a poesia que tocou em mim Em nossas músicas vem te exaltar Vem te exaltar Sombeada a luz de um querubim Vicentina é força de um cantar A voz! A voz é moldurada pelo criador A casa de caboclo a brilhantou Um sonho se pôde tecer Trio de ouro no rádio a vencer Roda, roda, roleta! Pode apostar Que o tom dessa voz Vai te conquistar Sua vida é mais que um poema Brilhou na TV, teatro e cinema Roda, roda, roleta Pode apostar Que o tom dessa voz Vai te conquistar Sua vida é mais que um poema Sua vida é mais que um poema Brilhou na TV, teatro e cinema Roda, 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 roda Correboleiros Mas cara negra Alequil e colombina Mandeira branca ab bleach O morro todo a teus pés Tum centenário de alegria Vou tem outras roupas e vou, Maria Ave Maria A rainha que tu és A sabia O rosto vai buscar A estrela vem brilhar Um hoje não a cantar Diva, mulher guerreira Que se chama Dalva de Oliveira A sabia voou e foi buscar A estrela que vem brilhar Um hoje não a cantar Diva, mulher guerreira Que se chama Dalva de Oliveira Mas hoje, hoje a poesia se tocou em mim Tem novas musicais, vem te exaltar Som guiado a luz de um querubim Vizentina é força de um canta A voz engordurada pelo criador A casa de caboclo abrilhantou E um sonho se pôde tecer Um trio de ouro e o rádio a vencer Roda, roda, roleta, pode apostar Que o pão dessa voz vai te conquistar Sua vida é mais que um poema Brilhou na TV, teatro e cinema Roda, roda, roleta, pode apostar Que o pão dessa voz vai te conquistar Sua vida é mais que um poema Brilhou na TV, teatro e cinema Canta, não será uma desilusão E para tamanho coração Presidente Saulo Rovado Existido ideal Embora agora sozinha Tornou-se rainha em tom nacional Se apaixonou Entre tampos de boleto Entre tampos de boleto Máscara negra Parabéns, parabéns, parabéns por essa obra Ele tem Bandeira branca amor Amor, amor, amor Tornou todo a teus pés A teus pés Um centenário de alegria Com memória e rolaria Ademaria Rainha que tu és A sabiá Vambora, vambora 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 A estrela Que vem brilhar Que vem brilhar O anjo não a cantar Viva Mulher guerreira Que se chama D'alva de Oliveira A sabiá Vambora Vambora A estrela Que vem brilhar Que vem brilhar O anjo não a cantar Viva Mulher guerreira Mulher guerreira Que se chama D'alva de Oliveira A sabiá Vambora 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 A estrela Que vem brilhar O anjo não a cantar Viva Mulher guerreira Que se chama D'alva de Oliveira Maravilha Maravilha Maravilha